Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o veterinário Fábio da Fonseca. Vocês estão gostando dos vídeos? Esse é o quarto vídeo que a gente está lançando no canal. A gente está fazendo tudo com o maior carinho, espero que vocês estejam gostando muito. Hoje nós vamos falar sobre psicologia canina, um assunto que eu amo, adoro e tenho certeza que vocês vão gostar também. Como dizem alguns clientes meus, parece mágica. Solta a vinheta, editor! Então, voltando um pouquinho, no segundo vídeo que nós gravamos, falando sobre prevenção, a questão que eu comentei com vocês, que é a prevenção comportamental, recai muito sobre essa parte de psicologia canina que eu vou falar aqui nesse vídeo com vocês. O que é a psicologia canina? É tentar entender como os cães veem o mundo, o que é verdadeiramente importante para eles, qual tipo de comunicação eles entendem, como nós vamos conseguir ter um êxito maior para conseguir um cão com comportamento legal, um cão educado, um cão bem comportado, através das nossas ações em relação a eles. Senta, fica. Outra questão que eu acho muito interessante e que eu proponho e que tem a base na psicologia canina é que nós, donos e pais de nossos filhos de quatro papas, que a gente tente enxergar o mundo através dos olhos deles. O que é importante para um cão ser feliz? Quais são as reais necessidades de um cão? Como é que o cão vê o mundo? Então, tudo isso engloba essa questão da psicologia canina e eu espero conseguir estar gerando essa curiosidade de vocês e eu faço questão de, nos próximos vídeos, falar especificamente de cada situação relacionada à psicologia canina. A psicologia canina vai ajudar a gente, por exemplo, em relação a educar um cão a urinar e defecar no local correto. Isso é um assunto muito importante para quem tem cães. Ninguém quer ter um cãozinho que é hiper legalzinho de conviver, legal de ter no colo de beijar, abraçar e de passear na rua, mas um cão que urina e defeca no local errado na sua casa, até porque isso tem um cheiro ruim e isso traz vários incômodos para a família. Principalmente quando são machos, por causa da demarcação do território. Aí entra a questão da testosterona presente nos machos e essa questão de demarcação do território que é muito presente na cabecinha dos machos, né? Então, tem várias outras questões na sala da psicologia canina que também são muito importantes de serem abordadas aqui nesse vídeo. Por exemplo, um cão que late muito, que chora muito. Geralmente, gente, os cães que latem e choram muito são cães que na infância, no início da sua vida, perceberam que latindo e chorando conseguiam o que queriam, né? Então é aí que entra a psicologia canina somada à prevenção. Aí que entra essa pediatria canina que eu disse para vocês que acaba sendo o meu carro-chefe hoje em dia. Porque eu associo a prevenção, a psicologia canina e com isso eu oriento o proprietário, e não só eu, mas toda a equipe de veterinários da Vetprev, orienta o proprietário desde o início da vida do animal para que ele não reforce comportamentos que ele não quer que se repitam. Não! Então, por exemplo, o seu cãozinho filhotinho com 3 meses de idade, ele está lá no cantinho dele, começou a chorar e você ficou com peninha e soltou ele, pegou ele no colo, ele vai crescer aprendendo e entendendo que chorando e latindo ele consegue o que ele quer. E quando ele for adulto, o latido vai ser 10 vezes mais alto, mas ele cresceu você ensinando a ele que aquilo ali é o que ele faria e fazendo aquilo ele iria ser recompensado com carinho, com afago. Então a psicologia canina vai muito nesse sentido. É claro que a psicologia canina se estende a treinamentos, se estende aos adestradores e depois vem resolver problemas já estabelecidos. Dentro do meu trabalho eu também consigo atuar nessas questões, em problemas já estabelecidos, mas o que eu gosto mesmo e o que eu acho que é a cereja do bolo é a psicologia canina associada à prevenção. É nós criarmos o comportamento do cão que nós queremos que ele tenha durante a vida. E com isso a gente consegue, com certeza, aumentar a expectativa de vida do cão, porque esse cão tende a ser menos estressado. Nós sabemos que o estresse em humanos e em cães também reduz muito a expectativa de vida deles. Então, essa questão de psicologia canina, gente, isso não é só bonitinho, isso não é só um papo furado para ter um cachorrinho mais legal, não. Isso também influencia diretamente na vida do cão e na saúde física. Porque sabemos em humanos que isso funciona assim e em cães também. Uma mente saudável e equilibrada tende a trazer um físico e uma saúde física equilibrada também. Então, na minha rotina, no meu dia a dia, eu percebo que os cães que são os proprietários que conseguem educar os seus cães através da psicologia canina, de coisas básicas que eu vou passando, dicas básicas, dicas bem fáceis de entender. A tendência é que esses cães também sejam cães mais saudáveis fisicamente. São cães que tendem a ser menos estressados e tendem a ter uma expectativa de vida mais alongada. Então, espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. São vídeos curtos que eu estou fazendo para vocês. São vídeos bem generalistas. É só uma introdução nos assuntos. E nos vídeos futuros eu vou estar destrinchando essa questão da psicologia canina. Eu vou estar falando para vocês sobre urina e fezes no local correto. Como ter um cão feliz. Como lidar com a questão da fome deles, que eles têm muita fome. Tudo isso entra nessa psicologia canina. Que é um assunto, como eu já disse para vocês, apaixonante. Eu espero conseguir despertar esse interesse de vocês. Uma grande referência para mim é o César Milão, encantador de cães. Então, eu digo para vocês uma coisa. Todos nós podemos ser encantadores de cães. É só entender como funciona o mundo na cabecinha deles e tentar enxergar o mundo através dos olhos deles. É isso que a psicologia canina proporciona para a gente. Temos o Dr. Pat também, na empresa Cão Cidadão, que é o Alexandre Rossi. Temos o César Milão, que é o encantador de cães. O Jackson Galaxy, que fala sobre a questão dos gatos. Então, tem muito conteúdo no Google, no YouTube, que vocês podem estudar para entender mais sobre esse mundo da psicologia canina. Espero que vocês tenham gostado. Clique em curtir se estiver no Face, clique em gostei se estiver no YouTube. Inscreva-se no canal. Compartilhem com os amigos de vocês. Eu estou ainda começando essa questão aqui de virar YouTuber. É um desafio muito grande. Eu estou com o meu editor aqui, que está me ajudando muito. Então, eu espero que vocês gostem. Esse conteúdo é totalmente para vocês, feito com muito carinho. Não deixem de marcar um amigo. Se estiver no Face, compartilha. Se estiver no Instagram, marca o coraçãozinho lá. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Muito importante que vocês estejam aqui comigo. Tchau.